Fala galera, Prof. Gessé Duarte na área e hoje eu estou aqui para resolver exercícios com vocês de MMC e MDC. Vamos entender em resolução de exercícios qual é a diferença. Você já viu no vídeo passado o método de resolução de MMC e MDC. Então, olha só o que diz o enunciado. Ele fala de rolos de arame farpado e ele quer cortar esses rolos em tamanhos para que ele tenha aproveitamento máximo, a maior medida, para que não tenha desperdício. E aí ele quer saber ainda quantas partes eu vou ter. Ele quer saber a medida, a maior medida que eu posso cortar e quantas partes eu vou ter de cada rolo de arame farpado. MMC ou MDC? MDC. Porque ele quer a maior parte. Então, é exercício típico de MDC. Então, você precisa o seguinte, calcular o MDC de 168, 264 e 312. Com isso, você vai saber qual é a maior medida. Depois que você encontrou a maior medida, basta você dividir 168, 264 e 312 por essa medida. Pronto. A gente finaliza o exercício. Então, vamos calcular o MDC de 168, 264 e 312. Então, vamos lá. Vamos juntos, hein? Vou dividir por 2. 168 dividido por 2 é 84. 264 também dá para dividir por 2. Dá 132. Observe que o 312 também dá para dividir por 2. Vai dar 156. 156. Ah lá, vou fazer um asterisco aqui, tá bom? Porque eu consegui dividir os 3 números por 2. Ó, tudo par. Então, eu consigo ainda dividir por 2. Se eu dividir todos eles, né? Vou conseguir dividir todos eles. 84. Dividido por 2 é 42. Agora, você divide aqui, ó. 132. dividido por 2 vai dar 60 e 6. Dividir comigo, ó. 156 por 2 vai dar 78. Opa, tudo par, ó. Dá para dividir por 2 ainda. Vou fazer um asterisco aqui, ó. Por quê? 42 dividido por 2 vai dar 21. e 1. 66 por 2 vai dar 30 e 3. 78 por 2, 30 e 9. É, agora não dá mais por 2, mas dá por 3, ó. Todos são divisíveis por 3, ó. 2 mais 1, 3. 3 mais 3, 6. É divisível por 3. 9 mais 3 dá 12. 12 é divisível por 3, tá? Critérios de divisibilidade aqui por 3. 21 dividido por 3 dá 7. 33 dividido por 3 dá 11. 39 dividido por 3 vai dar 13, né? Observe, ó, que todos esses são números primos, né? Mas vamos continuar a divisão, ó. 7 por 7 vai dar 1 aqui. 11, 13. 11. 11 dividido por 11 aqui vai dar 1. E aqui 13. Vou dividir por 13. 13 dividido por 13. Aqui vai dar 1, tá? Vamos copiar os outros 1 aqui. Pronto. Fiz a decomposição de fatores primos. Porém, pessoal, ó, lembra comigo, ó. Eu tenho que multiplicar 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, né? Porque, ó, todos esses que tem asterisco é o MDC. Então, quando você faz essa multiplicação, 2 vezes 2, vezes 4, 4 vezes 2, vezes 8, 8 vezes 3, 24, tá? Então, se eu cortar de 24 o quê, né? Ó, a unidade de medida é metros, tá? 24 metros. Então, se eu cortar de 24 em 24 partes, aqui, ó, é a minha medida, ó. 24 em 24 metros, né? Perdão. 24 em 24 metros. Corta de 24 em 24. Corta de 24 em 24. Corte de 24 em 24. Eu vou ter o número de partes, tá bom? Agora, ó, observa que, pra você ter o número de partes de 168, o que você precisa fazer? Dividir 168, ó, 168 metros, né? Dividido por 24 metros. Você vai ter aqui, nessa divisão, exatamente 7 partes. Faça o mesmo aqui, ó. 264, dividido por 24. Você vai ter aqui, 11 partes. Agora, 312, você vai dividir por 24, né? Porque eu vou cortar de 24 em 24 metros. Aqui, você vai ter 13 partes. Bom, agora a gente soma, tá? Pra eu ter o número total de partes. Aqui, eu vou ter 7, 10, 20, 30 e 1 partes. Aí, ó, dá o seu print. Beleza? Você entendeu esse exercício de MDC? Se entendeu, já deixa o seu like. Agora, vamos pro próximo. Você viu esse segundo exercício, que bacana? O que que diz o enunciado? Ó, são 3, 3 fábricas. Elas apitam junto, inicialmente. Só que cada apito, da primeira fábrica, é de 24 em 24 minutos. Da segunda fábrica, de 38 em 38 minutos. E da terceira fábrica, de 30 em 30 minutos. Aí, o exercício pergunta o seguinte. Depois de quantas horas, elas apitam juntas, novamente. Juntas. Novamente. M, M, C. Então, tá, ó. Ele pergunta depois de quantas horas. Ele me deu tudo em minutos. Cuidado com isso. Que depois, além de você interpretar que o exercício é M, M, C. Você precisa trabalhar com unidade de medidas. Mas, primeiro, vamos calcular o M, M, C. De 24, 38 e 30. Vou fazer aqui, ó. M, M, C. De 24, 38 e 30. Eu vou começar dividindo por 2. É lógico que a ordem não importa. Eu posso começar dividindo por 3, por exemplo. O meu principal objetivo é utilizar aqui números primos. Mas, eu vou começar a dividir por 2. 24 por 2 dá 12. 38 por 2 dá 19. 30 por 2 dá 15. Vou continuar dividindo por 2. Porque 12 dividido por 2 dá 6. 19 é o número primo. E o 15 não é divisível por 2. Vou continuar por 2. 6 por 2 vai dar 3. Aqui eu tenho 19. Aqui eu tenho 15. Vou por 3 agora, ó. Porque 3 por 3 dá 1. 19 é o número primo. 15 dividido por 3 dá 5. Vou dividir por 5. Porque aqui dá 1. 19, 1. Agora eu vou dividir por 19. E 19 por 19 é 1. Tá. Agora, ó. M, M, C. É a multiplicação de tudo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24, 24 vezes 5, 120. E 120 vezes 19, 2.280. 2.280. Isso aqui, ó. Em minutos. Tá bom? Olha lá. Acabei aqui, ó. De calcular o MMC de 2.280. Deu 2.280. 2.280 minutos. Depois de 2.280 minutos, elas vão apitar juntas novamente. Só que o exercício perguntou depois de quantas horas. O que você tem que fazer? Você vai lembrar o seguinte, ó. Que 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos. Tá. Então, se você dividir 2.280 por 60, você vai ter a quantidade de horas. Vem cá. Vamos fazer essa conta. Tá, professor. Posso colocar o 2.280 aqui e fazer uma regra de 3? Maravilha. Sai também. Tá. Então, olha lá, ó. Elas apitam juntas. 2.280 dividido por 60. Como é que vai ficar isso, ó? Você pode cortar os dois zeros. 228 dividido por 6. Isso daqui vai dar 38 horas. Então, elas apitam juntos a cada 38 horas. Dá o seu frente aí, ó. Você tem a resolução. Beleza? Ou, espero que de uma vez por todas, você tenha entendido a diferença de MMC e de MDC. Se isso aconteceu, deixa aqui pra mim o seu like. Compartilhe com seus amigos e avisa o que tá rolando aqui no canal do próprio José Duarte. Tamo junto? E vamo que vamo!